ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Manifestação de portuários termina em confusão no porto de Manaus. E ex-rodoviários e sindicalistas discutem e pelo menos 10 acabam feridos. Justiça decide e socialite acusada de mandar matar rival vai a júri popular. Incêndio destrói 12 boxes em feira popular na Zona Leste. E ainda no dia da pizza, sabores exóticos fazem sucesso nas pizzarias da capital. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Trabalhadores do porto de Manaus que estão com salário atrasado fizeram uma manifestação hoje. E teve confusão com funcionários dos barcos que atracam no porto. Foi na entrada principal do porto de Manaus. 60 guardas portuários impediam a passagem de veículos. Ninguém entrava. A manifestação era devida ao atraso no pagamento dos salários. A empresa não dava nenhum tipo de retorno pra gente. Não tinha nem data nem hora pra pagar os trabalhadores. Então nós decidimos parar pra eles sofrerem no bolso deles. É o mesmo que o trabalhador tá passando hoje. A manifestação que teve início às sete da manhã era pacífica. Até uma confusão começar. Os carros foram impedidos de chegar até o porto. Muitas cargas deixaram de embarcar. O que revoltou o dono dos barcos. Douglas chegou a ser agredido. A guarda portuária tá fazendo a manifestação. Aí veio o pessoal do barco, o dono do barco, pra abrir aqui o portão. Aí teve a confusão ainda. Depois de seis horas de protesto, a categoria teve uma resposta dos patrões. O pagamento deve sair na semana que vem. E a justiça decidiu hoje que a Socialite, acusada de mandar matar a rival, vai a júri popular. O repórter Amaral Augusto traz as informações. Amaral. A decisão foi do juiz Mauro Antônio do Terceiro Tribunal do Júri, depois de acatar denúncia do Ministério Público Estadual. Marceline Schumann deve ser julgada por um júri popular. Isso porque o crime que ela cometeu foi doloso e contra a vida. Os outros três envolvidos no caso também devem ser julgados da mesma maneira. Caso sejam condenados, a pena pode variar de 12 a 30 anos, mas pode ser reduzida em dois terços porque tratou-se de um homicídio tentado. O julgamento ainda não tem data marcada. O crime foi em novembro do ano passado e a decisão cabe recurso. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. E Marceline Schumann foi solta agora à tarde depois de passar 12 dias no Centro de Detenção Provisória Feminino. A liminar foi concedida pelo desembargador Jorge Lins. A Secretaria de Estado e Administração Penitenciária informou que ela vai ser monitorada por tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco o trecho do Rio Madeira vai ser sinalizado para facilitar a navegação. E ainda nessa edição no Dia da Pizza, sabores exóticos fazem sucesso nas pizzarias da capital. Nós voltamos já.